Música Bem vindos ao Mais Chacado do Brasil Especial E também feliz ano novo porque é o primeiro episódio de 2018 E nesse episódio eu vou falar um pouquinho sobre Future Quest O segundo volume dessa série da Cris das Impunitas Terras da Hanna-Barbera Mas um pouco antes de falar sobre ele Eu queria dizer que eu vou tentar Vou voltar aos vídeos, na verdade nunca parou Não teve o período de férias sabático Mas durante esse novo ano eu vou tentar fazer vídeos um pouco menores Eu sei que vai ser difícil eu conseguir fazer isso Porque eu não quero perder O lance de realmente discutir as revistas Filmes, séries, seja o que for Eu não quero tirar conteúdo simplesmente para falar o nome do desenhista, roteirista E fazer o resumo da história A ideia é sempre fazer uma resenha mesmo Sempre passar um pouco daquilo que... Das experiências que eu tive enquanto eu estava lendo As suas referências e tal Então, bem, vou tentar trabalhar com isso Tentar fazer vídeos menores, mas sem perder o conteúdo Os vídeos maiores ficam para os domingos Onde eu discuto mais obras Ou tenho outras linhas Para se falar Aproveitando isso Eu vou tentar fazer esse ano Alguns mais vídeos Principalmente com o Lucas Que vocês conheceram No vídeo que eu gravei para o dia 31 Que foram sobre os super-heróis Os melhores e piores filmes de super-heróis Desse ano Então eu estou preparando algumas coisas para gravar com o Lucas Ele vai ter um blog Para esse ano Que ele está preparando Mas vamos pelo menos uma vez por mês Uma vez a cada dois meses Algum programa junto E outra coisa que eu queria fazer É falar para quem gosta do canal Curte Curte, compartilha, comenta Vamos tentar compartilhar Tentar fazer crescer Esse... O Chapéu do Presto Que ele ainda é bem pequeno Ele já tem... faz um tempo E está crescendo bem devagarzinho O que é bom que está crescendo Mas a velocidade dele Comparado com outros amigos meus Que começaram depois Que eu acompanho Eu não sei porque que cresce tão devagar Talvez porque os vídeos são muito grandes Então comentem aqui e me deem sugestões Algumas sugestões de vídeos Que me pediram nos comentários Eu estou preparando também Aquela sobre facsímine, por exemplo Uma das pessoas que assiste chegou a falar sobre Foi eu fazer um vídeo sobre facsímine Eu vou fazer esse... tentar fazer esse mês de janeiro No próximo vídeo sobre os... sobre quadrinhos nacionais Eu vou falar sobre gatilho que também me pediram Eu também quero ler E eu criei em dezembro O Facebook do canal Tem pouquíssimas pessoas Tem umas 77 pessoas lá E nessa virada de ano Eu fiz várias listas Meio contrário a fazer listas Mas eu fiz algumas listas de... De filmes eu ainda não coloquei Mas de séries Livros, revistas Que eu gostei durante o ano E algumas revistas Algumas coisas que eu queria pontuar Que eu gostei durante o ano Então coloquei lá Com fotos, comentários E essas coisas Talvez eu traga Provavelmente vou trazer essas listas Para o canal em formato de vídeo Pensando nesses vídeos menores e mais rápidos E também Quem quiser acompanhar Eu faço Para treinar Um programa que eu estou usando O InDesign Eu estou fazendo uma revista mensal De graça Numa plataforma de leitura Que se chama ISU Já fiz três revistas Vou deixar o link aqui embaixo E a quarta revista Estou preparando Para falar sobre os filmes Que vão ser lançados Tipo uma lista de filmes Mais esperados Para o ano de 2018 Ainda estou editando a revista Para lançar Na segunda semana de janeiro Mas é tudo Todas as revistas são gratuitas Obviamente É só para É uma forma De eu treinar O programa E ainda assim Preparar E dar uma diversidade de conteúdo E acho que é isso E acho que é isso Esses são os recados Iniciais E vamos Para Future Quest Ele é Os roteiristas do Jeff Parker Os desenhos de Ivan Schoener Embora são vários desenhistas Que trabalham Aqui a gente tem o Ivan Schoener O Steve Lieber O Ariel Olivetti Tem vários coloristas Verônica Gandini E Ariel Olivetti E como eu já tinha dito Na primeira No primeiro volume Future Quest Ele funciona quase como Guerras Secretas Desse universo Hanna-Barbera Que a Panini está trazendo Mas a DC publicou Lá para o ano de 2015 Começou a publicar Em 2016 Essa série De Future Quest Foi lançada em 2017 São 12 números Que vai reunir Os principais personagens Ou Muitos dos personagens Que fizeram sucesso Nos desenhos animados Que passam até hoje Na televisão No primeiro volume Basicamente a gente tem Tipo um ser ancestral Comedor de planetas Que não usa um balde na cabeça Não é o Galactus Ele lembra mais um Um Cthulhu Um chiclete mascado Um lixo tóxico Alguma coisa assim Que aglutina pessoas E vai se juntando Nesse ser Bizarro Tem tentáculos Tem boca Tem pelo Tem tudo O lance é que ele come energia E transforma A matéria viva Em Em material orgânico Dele mesmo E assim ele vai crescendo Ele já destruiu Vários mundos E agora apareceu Na Terra E os Personagens Do universo Da Hanna-Barbera Estão tentando Defender Esse Defender o planeta Nesse meio tempo Alguns seres De outros planetas Aparecem Como os Herculoides O próprio Space Ghost E os E os Aprendizes Do Space Ghost Também Também aparece Aqui estão Os Herculoides Com o desenho Do Oliverte É um desenho Realista e bem legal E essa segunda edição Diferente da primeira Que o O Jeff Parker Ainda tenta Criar um pouco De Falar um pouco Sobre a origem Desses personagens Mesmo que De forma Reticoneada Criando novas origens Criando novos Personagens Para agregar Aos que já existem Nessas Seis últimas edições Que eu compiladas Nesse segundo encadernado As coisas são mais Mais rápidas O senso de urgência Do mundo Sendo destruído Na iminência Da destruição De toda a raça humana Não permite Explorar melhor Cada personagem Então alguns São eleitos Principalmente Acredito que O Johnny Quest É um dos principais Personagens E o elenco De apoio Em volta O Space Ghost Também tem bastante Participação O Maitor Que é um personagem Um personagem Que segura uma clave Ele é super poderoso Mas não é o O Capitão Caverna Eles são Mais bem trabalhados Nessa edição Eu vi algumas críticas Do pessoal Que não gostou muito Da história Justamente Por essa Por não explorar Essa diversidade De personagens Os impossíveis Por exemplo Eles são Meramente personagens Secundários Eu acho que ela serve Ela cumpre o papel Ela é uma aventura divertida Ela Provoca mudanças Em algumas histórias Mas algumas mudanças Que servem como atualização Para esses anos De 2010 Ela precisa de uma atualização Principalmente Para o público Mais novo Como eu disse Cumpre o seu papel E acho que vale A pena ir atrás Quem gosta Dos personagens Mas não espere Um aprofundamento Um grande aprofundamento Deles E é isso Eu falei que O comentário E a análise Sobre o Future Quest Vol. 2 Ia ser pequena Talvez o vídeo Tenha ficado Um pouco maior Do que devia Por causa Desses secados Então curta o vídeo Assine o canal Comente o que vocês Acharam desse final De Future Quest Desse universo Da Hanna-Barbera E comente E compartilhe o vídeo Assine Curta o canal No Facebook A comunidade No Facebook Que eu criei E a gente vai se falando Nos comentários Leia também As revistas Que eu vou colocar aqui A Nerd Review Os textos Que eu já As revistas Que eu já publiquei Que os links Vão estar aqui abaixo E acho que é isso Boas Bons quadrinhos E bom ano novo Até mais Tchau